Fala galerinha que segue o Melo dia a dia, tudo bom com vocês? Bem pessoal, hoje eu estou trabalhando o reconhecimento de timbres de instrumentos de percussão Estou fazendo com as turmas uma parte A e uma parte B Onde eles manuseiam os instrumentos, conhecem os seus nomes, passam de mão em mão, cantam algumas músicas E num segundo momento eu faço uma audição e eles tem que descobrir que instrumento é aquele que eu estou tocando Então eu me escondo ali atrás, escondo aqui atrás os instrumentos Estou com o microfone, uso o microfone aqui que eu trago para cá E aí eu toco os instrumentos escondidos e eles vêm aqui na lousa apontar que instrumento é esse que eu estou tocando Beleza? Depois eu mostro o que é que aconteceu no dia a dia Marcele está ali de frente para a lousa com os instrumentos Agora ela vai nos dizer Marcele, que instrumento é esse da Kim? Qual é? Vamos ver se ela acertou, aponta aí Palmas para a Marcele! Valeu! Vai apontar para a gente lá na lousa Que instrumento é esse que o tio está tocando? Vai lá Jade, aponta lá Jade! Acertou! Vamos lá Ana, Julia Que instrumento eu estou tocando? Acertou! Aponta lá, aponta lá Não fala, não fala Qual é? Ninguém fala, é a vez dela Aponta lá, Ana, Julia Qual que você acha? Palmas para ela! Então vamos lá Joaquim, fique de pé Em que instrumento eu estou tocando? Olha para a lousa Olha para a lousa Palmas para ele! Vamos lá Olá Letícia Que instrumento de uma patata pã? Ninguém diz Olhou? É esse pessoal? É o Lázaro! Lázaro é qualquer instrumento que o tio está tocando? Pode ir lá Vai lá Lázaro Ninguém mostra Só o Lázaro Só o Lázaro Qual você acha que é, Lázaro? De novo Qual é, Lázaro? Esse Pode ir lá Você tem esse instrumento Que instrumento é esse? Henrique Responde para a gente Que instrumento é esse aqui? Atenção Ana Luísa Que instrumento é esse? Atenção Pedro Miguel Que instrumento é esse aqui? Que é o Lázaro? Atenção Atenção Moel Atenção Moel Atenção Moel Moel Atenção Moel Não Olha para mim Que eu só me uso Tá em dúvida Tá em dúvida Olha para a frente Atenção Túlio Que instrumento O tio Rafa Está tocando? Escuta Qual é É o É o É o Levy Qual é O instrumento Que eu estou tocando Levy Vai lá No cinto E marca O número dele Qual é O número É Cara Cadê a baqueta É Cara Um Dois Três E Já Que número é esse? Três Três Beleza Bianca Qual é esse aqui? Posso tocar aqui? Já já eu chamo Esse daqui Toca aí menino Tá vendo não né? Vai lá E aí? E aí? Pode ir lá Não, não, não Não, não Meio a pena Aí escreve O que você acha Qual é esse aqui? Forte menino Triângulo Qual é esse? Eu acho Eu acho Tem esse aqui Qual? Vai Tá tocando Qual é o nome dele? Já Ele tem que perceber dois ao mesmo tempo Não Não Mostra E qual o outro? Bora, bora Bruno Qual? Quatro menino Já Vamos lá, Bruno Três Três E qual? Mais alto Mais alto Boa Tocando Mais forte, Bruno Bate, Bruno Vamos lá, Bianca Um e dois Verbinho Três Tocando Adore Mese Obrigado.